Feriadão SBT o mundo dos bruxos está em guerra Harry prepara seu jovem exército de feiticeiros Eu quero lutar para uma grande rebelião contra as forças do mal Agora! Harry Potter e a Ordem da Fênix Nesta sexta, duas e quinze da tarde no SBT Nesta sexta, duas e quinze da tarde no SBT